Com esse ícone da música, essa pessoa que arrasta no bidões e digita a você que a Guarulha foi um alvoroso essa semana. Todo mundo esperando esse momento, que eu estou ouvindo o show de Zéza. E a você, qual é a emoção de qualquer Guarulha, saber o que a Guarulha é o peso e a cultura regional da música poplar brasileira? Eu fico muito feliz, né? É, pela quantidade de vezes que já toquei em Guarulha e pela forma que sempre sou muito irrecebido em Guarulha, tenho uma legião de fãs, agradeço muitas vezes por isso. E claro, Guarulha é uma cidade, é uma terra que tem uma representatividade muito importante no Brasil pela cultura de ser uma das capitais do forró, das terras do forró. Bom, o Brasil inteiro conhece, até outros países já conhecem a forma de Guarulha, então a gente tem que agradecer a Deus de estar aqui nessa terra hoje, nessa festa linda, e cantando com esse futebol maravilhoso, numa data tão especial que é a data do Dia das Mães, e claro, vou cantar uma música para as mães aí no show daqui a pouquinho. Zéza, o nome é chique de você me oferecer. Tantas pessoas foram no show há 10, 15 anos atrás e perguntaram aí, quanto é a comunidade, por que não envelheça, tanto na valência como na vitalidade? Eu envelheci, eu comecei, não vou dizer que é Deus assim, é Deus. Eu comecei ao Jesus, uma boa idade, estou com 46 hoje, mas sim, o cara do menino. Agradeço muito a Deus por isso. Dizem que, não sei se é mito, dizem que o fato de ser morrendo, isso dá uma gordura aí para queimar. O carro de ser morrendo é bom, dizem que é bom enganecimento e tal, não sei se isso é mito. Mas enfim, são 46 anos já, são 27 anos já de estrada, de carreira. Então, Sérgio Sá, com o mito da música popular brasileiro. Sérgio, canto todas as tradições. Obrigado, Sérgio.